Olha gente, atenção, atenção, tô sendo acionado aqui, o Márcio Barros está ao vivo em Fazenda Rio Grande. Confronto entre polícia militar e bandidos. Márcio Barros, quem foi que te deu mal, Márcio? Muito boa tarde, Passaia. Boa tarde você que tá ligado aí no Tribuna da Massa. Nós estamos aqui no bairro Eucaliptos, em Fazenda Rio Grande. Uma grande movimentação da polícia aqui, viu, Passaia? Olha só, os policiais do BOP aqui fazendo uma operação que, na verdade, essa situação começou na noite de terça-feira, né? Era a noite de terça-feira, quando ali no Tatuquara, duas meninas Passaia, uma menina de 9 e uma menina de 12 anos, elas foram retiradas de casa por dois homens. Eles estavam supostamente alcoolizados e um deles com um carro roubado. Veja só. E aí, um deles com um tornozeleiro eletrônico. A polícia foi chamada e começou a monitorar essa tornozeleira eletrônica e descobriu que ele estava em uma casa aqui na região de Fazenda Rio Grande. Chegando aqui na casa, ele não foi encontrado, ele foi procurado e hoje cedo a polícia detectou novamente o sinal dessa tornozeleira eletrônica aqui nesse mato, como eu mostrei pra vocês aqui, ó. Nesse matagal aqui, a tornozeleira eletrônica apitou pra polícia. Os policiais fizeram uma incursão nesse matagal e encontraram um deles. Foi preso e o outro supostamente trocou tiros com a polícia. Segundo o capitão que nos deu a entrevista, ele falou que ele estava com uma pistola calibre 9 milímetros. E aí ele trocou tiros e, infelizmente, morreu. Está no meio desse mato aqui. E o que tem a ver as duas meninas? As duas meninas foram localizadas hoje cedo também, 12 horas. Elas ficaram desaparecidas, Passai. A de 9 e a de 12 anos. Uma delas confirmou que foi abusada sexualmente com o consentimento dela. No entanto, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, com essa idade, não pode, não existe essa possibilidade de consentimento. Então, portanto, se trata aí como abuso sexual de vulnerável, estupro de vulnerável. As duas meninas já foram levadas pro Conselho Tutelar ali do Tatuquara. E a gente está aguardando aqui o Instituto Médico Legal chegar aqui para recolher o corpo desse homem que está no meio do mato ali. E o outro rapaz, que a gente não tem identificação dele, está preso, está detido em uma dessas viaturas aqui do MOP. A gente aguarda mais informações até para entender o que aconteceu, por que essas meninas vieram parar aqui em Fazenda Rio Grande com esses dois caras. Quem são eles, né? Um deles, esse que está morto, segundo a polícia, ele é o que importava a tornozeleira eletrônica. Ele que tem várias passagens pela polícia. E só mais um detalhe, elas foram trazidas para cá em um carro. E segundo a polícia, esse carro era roubado. Esse carro foi roubado e ele foi localizado nesta casa, onde a polícia identificou o sinal da tornozeleira eletrônica. Mas eles não haviam sido localizados, como eu disse. Esse carro foi apreendido, né? Foi recuperado e levado para a delegacia aqui da Fazenda Rio Grande, que agora dá continuidade às investigações. Como eu disse, as meninas estão sendo ouvidas no Conselho Tutelar de Fazenda Rio Grande, ou melhor, do Tatuquara, Conselho Tutelar do Tatuquara. E logo em seguida, devem ser levadas para o Nucria, que deve também investigar de forma conjunta esse caso, desse abuso de vulnerável, desse estupro de vulnerável. Uma das meninas, supostamente a menina de 12 anos, que foi abusada sexualmente. Há informação também que elas podem ter ingerido bebida alcoólica. Então, quer dizer, vamos esperar a polícia começar a investigar esse caso, ouvir esse homem que está preso, para ele dar detalhes do que realmente aconteceu, como que eles se conheceram e o que vieram fazer nessa casa, né? Uma menina de 9, uma de 12, que foram localizadas pelos familiares lá no bairro do Campo de Santana, que não é muito longe aqui de Fazenda Rio Grande, né? Para quem conhece aqui, seguindo pela BR-116, passou o Rio Iguaçu, logo em seguida, entrando à esquerda, já fica o Campo de Santana. Então, portanto, a gente continua acompanhando esse caso e eu acredito que amanhã, durante a programação ainda, a gente traz mais informações com relação a toda essa história. Passa aí. Amanhã não, Márcio, hoje ainda, tá? Eu te espero aqui, por favor. Essas informações, minha gente, estão chegando ao vivo. Márcio Barros está no local, por celular, ele repassa as informações para a gente. E nós já estamos enviando um repórter lá para o Conselho Tutelar, para saber o que aconteceu com essas crianças. Informação em cima do lance aqui no Tribuna da Massa. Mas vejam vocês, hein? Um rapaz com uma tornozeleira eletrônica. Ou seja, a justiça brasileira entendeu que ele tinha o direito de terminar de responder a sua pena em liberdade. O que é isso? Por quê? O que esse cara andava fazendo? Roubando, estuprando, matando. Vale a pena dar chance para vagabundo desse jeito? Olha, nós estamos por aqui com esses marginais. Hoje eu vou mostrar para você três exemplos de bandidos folgados. Mas folgados, perigosos e, infelizmente, agraciados pelas leis brasileiras. Sim, eu estou dizendo isso para chocar, porque a gente precisa pressionar esse Congresso. Tem muitos políticos, sem vergonha, minha gente, tentando instituir o caos aqui no país. Escutam o que eu estou falando para vocês. Não é conversa afiada, não. Tem congressista tentando instituir o caos no Brasil. Essas leis medíocres, infelizmente, vão matar muita gente. Eu vou provar para vocês no decorrer do programa. E aí